O ensino superior público regressa às chaves com a criação da Escola Superior de Hotelaria e Bem-Estar do Instituto Politécnico de Bragança. Depois de um longo percurso, esta escola deverá funcionar na sede do Aquavalor, mas está a ser estudado o local para a construção de novas instalações. Neste momento, a Comissão Estaladora, juntamente com a Presidência do Instituto Politécnico de Bragança, estão a definir, e com a Câmara Municipal de Chaves, o local para a implementação da escola, mas ainda não é claro o local. A ideia é que a escola fique envolvida na cidade, para que os alunos possam permanecer o máximo possível no centro da cidade. A escola deverá arrancar, em setembro deste ano, com dois cursos com uma oferta formativa, Direção e Gestão Hoteleira e Fisioterapia, numa lógica de posicionamento internacional. Neste momento, já temos CAI para a avaliação desses cursos e aguardamos a avaliação das candidaturas que fizemos. Portanto, o que lhe posso dizer é, se tudo correr bem e se esses cursos vierem aprovados, em setembro nós daremos início a essas duas formações. A fisioterapia é sempre um curso bastante concorrido, no acesso ao ensino superior. A nível estatal só existe no Instituto Politécnico de Bragança, e portanto faz todo o sentido. Está dentro do contexto do bem-estar e saúde, relativamente à Direção Hoteleira. O nome da escola diz tudo, não é? O objetivo aqui é que se construa um curso na área da Direção Hoteleira, que seja diferenciador e inovador e que vá recrutar estudantes estrangeiros. Com licenciaturas dedicadas ao turismo e bem-estar, esta escola superior trabalhará em atividades de investigação e de inovação no Laboratório Colaborativo Aquavalor. Pretendemos com o Aquavalor, e porque o Aquavalor estará sempre associado a essa escola, criar aqui ou fazer germinar um cluster ligado à investigação e à formação, de forma a trazer maior conhecimento e levar a um maior desenvolvimento cultural, social, não é? Como é óbvio, económico, que é isso que se pretende. Bragança transformou-se numa cidade cosmopolita e, portanto, eu acho que aqui tem tudo para acontecer o mesmo. Aliás, nós estamos muito bem posicionados e, em termos de localização, até melhor que Bragança, diria eu, e, portanto, acho que temos tudo para que este projeto, com o IPB, com a capacidade que o IPB tem implementada, com a estrutura que tem, com a equipa dinâmica que tem, acredito que este projeto terá sucesso. Numa fase inicial, estão previstos 25 a 30 alunos por curso e a escola funcionará provisoriamente entre as instalações da Escola Profissional de Chaves, do Balneário Pedagógico de Investigação e Desenvolvimento de Práticas Termais de Vidago e também nas instalações do Aquavalor. A comissão instaladora já tomou posse e é composta pelas docentes do IPB, Maria José Alves e Alcina Nunes.